Galera, no vídeo de hoje, para ser mais exato, no minuto correto que está aí na descrição, eu quero mostrar como você pode colocar um site no ar de uma maneira muito simples, rápida e gratuita pelo celular. E eu quero utilizar esse pequeno exemplo aqui que eu fiz, que por enquanto está apenas no meu celular, mas eu vou poder mandar para qualquer outra pessoa e você pode fazer esse tipo de coisa também, sei lá, com um joguinho, com alguma coisa um pouco mais simples. Como vocês podem ver aqui, é uma página que se mexe lá no fundo. Se eu clicar em um botão, acontece uma coisa, se eu clicar em outro botão, acontece outra coisa e você pode programar esse tipo de coisa aqui pelo celular sem nenhum problema. Inclusive, nem precisa saber do zero, é muito interessante para quem está começando, para quem quer apenas pegar um template e dar uma brincada. E isso vai acontecer no minuto exato que está na descrição, vamos parar de enrolar e bora. E aí pessoal, isso está acontecendo hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo. E galera, como eu mencionei esse vídeo aqui, ele serve para quem está começando a programar, para quem já manja um pouco mais e um minuto de cada coisa está aí na descrição. Eu tenho aqui alguns arquivos de um site que eu peguei de um template, dei uma modificada e ele vai servir tanto aí para JavaScript, CSS, o HTML em si que é o básico, tem algumas imagens que eu quero mostrar para vocês como colocar em um site. Porém antes, para quem me pede algumas dicas, seguinte, eu vou recomendar esse aplicativo que eu vou deixar na descrição para quem quer aprender um pouco mais de JavaScript, que realmente dá um gás aí nas suas páginas, deixa elas mais interativas, mais bonitas e realmente serve para bastante coisa, tem ficado muito mais popular. E para quem quiser, sei lá, programar em HTML, que não é bem programar, né? Até é um insulto falar esse tipo de coisa, mas para quem quiser aprender HTML, CSS, eu recomendo esse outro aplicativo aqui, que é muito útil, ele tem várias dicas aqui para quem está começando e tal, tem até uma sessão de tutorial e com ele, é claro, você consegue vir aqui e digitar códigos manualmente, mas também editar alguma coisa que você pode ter baixado como template. Esse aqui não é um vídeo ensinando a programar nem a escrever em HTML, eu recomendo muito os cursos lá do curso em vídeo, porque o Guanavara manja pra caramba e isso daqui é basicamente apenas algumas dicas de como você pode prosseguir. Mas para esse tutorial, para você não perder muito a cabeça, eu recomendo utilizar aí algum template que tem muitos gratuitos pela internet, você só precisa saber que primeiro você vai precisar que o arquivo principal desse template, desse site que você baixou, ele tenha o nome index.html, porque é ele que vai ser a base do nosso site. E apesar da gente poder colocar muitos arquivos ali e várias coisas, ele não funciona para algo muito pesado, como um banco de dados, nem um servidor muito extenso, então aqui eu tenho algo que está disponível apenas no meu celular por enquanto, qualquer site baixado você pode abrir com o seu navegador, que ele vai abrir sem problemas, porém se eu mandar esse link para outra pessoa, ela não vai conseguir abrir por enquanto. Aliás, só um pequeno parêntese aqui, uma referência para esse site aqui, como vocês podem perceber, o Casimiro, que bate um recorde lá na concorrente do YouTube esses dias, e está aí a homenagem. Aqui embaixo estão os créditos da onde eu baixei o site do criador e vamos parar de enrolar, lembrando que os links na descrição para o curso em vídeo ali de JavaScript e HTML e também para esses aplicativos vão estar aí embaixo, você não precisa de nada disso, pode apenas pegar qualquer editor de texto e sair escrevendo na unha mesmo, mas isso daqui com certeza vai ser uma mão na roda. Então aí na descrição eu vou deixar o site oficial do GitHub, que pertence a Microsoft hoje em dia, e você vai ter que criar uma conta nele caso não tenha. Então a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e digitar o seu endereço de e-mail, e basta digitar aqui, pode clicar em continuar. Aí você vai ter que criar uma senha, depois de escolher uma senha, pode clicar em continue novamente, e você precisa escolher um nome de usuário que seja um nome único. Pode clicar em continue novamente. Aqui você pode colocar um N para não e pode clicar em continuar. Para aparecer aqui um pequeno puzzle, para saber se você é um robô ou não, pode clicar aqui em verificar. Escolha a galáxia espiral, vou clicar nela, concluído, escolha novamente, maravilha, agora é só clicar aqui em criar account. É um jeito bem peculiar de criar uma conta em um site, ele vai pedir para você confirmar um código que deve ter chegado no seu e-mail, depois você já vai vir para essa página. Talvez você tenha que dar um pequeno zoom aqui embaixo, pode clicar em skip personalization, tem uma senhora animação aqui e pronto, estamos dentro. você pode clicar aqui direto em create repository, escolher um nome para o site que você vai ter, já que vai ser o nome do repositório, vou dar o nome aqui de kzsite, em homenagem ao Casimiro, e eu vou deixar ele público mesmo. Você pode dar uma pequena descrição, escrevendo alguma coisa sobre o que vai ser aqui, mas não precisa, pode clicar apenas em create repository, no botão verde lá embaixo. Nessa guia, você pode clicar aqui em upload a existente file, e você pode clicar em choose your files, dá acesso ao seu armazenamento, e pode selecionar arquivos. E a partir daqui, você já pode colocar algo que você tenha criado, ou que você tenha baixado. No meu caso, eu vou ter que vir aqui no canto, e está aqui na minha memória interna, Mi 9 Lite, área de testes, eu tenho essa pasta aqui. Você consegue marcar vários arquivos, não consegue marcar infelizmente uma pasta inteira, então eu vou marcar apenas este aqui, e vou clicar em selecionar. Ele vai começar a upar, a subir os arquivos de fato, e aqui onde está escrito add files via upload, você pode dar o nome aí de inicial, pode clicar em commit changes, aguardo para você saber, e agora a gente já tem basicamente ali os nossos arquivos aqui dentro. Só que para funcionar de fato, você vai deslizar aqui no canto, vai vir em settings, e aqui embaixo vai ter uma seção escrito pages. Quando esse pages for aberto, aqui mais para baixo vai aparecer algo como isso, e na onde está escrito noni, você pode deixar main, e pode clicar em save. Deslizando um pouco mais aqui para baixo, vai aparecer que o seu site já está pronto para ser publicado, e vai aparecer aqui inclusive o link. É claro que o link vai estar relacionado com o nome que você escolheu para o seu site, no meu caso o KZ site, e também o seu nick que você escolheu ali primeiramente, que no meu caso foi K6 Pecos, que é o nome de uma conta que eu uso para os testes do canal. E assim que eu clico nesse link, pode ser que apareça esse erro alguns minutos após você criar o seu site. Na verdade, eu diria que em até uns 3 minutos geralmente isso daqui já muda, porque vai demorar um pouquinho para o GitHub ir lá e atualizar, e colocar o seu arquivo disponível. O fato é que depois de alguns minutos, quando você clicar aqui neste link, já deve carregar a sua página, e você pode mandar aquele link que está lá em cima para qualquer pessoa que ela vai conseguir abrir. Só que aqui tem uma pequena diferença em relação a aquele primeiro teste que eu mostrei para vocês. Pode notar que a minha imagem principal não está aparecendo. Isso é porque a gente vai ter que criar uma pasta para colocar as imagens aqui. E eu vou voltar então aqui, vou subir, vou clicar ali no nome do nosso site, vou vir aqui em View Code, caso você queira criar uma pasta ou adicionar mais arquivos, fazer a atualização de algum outro, é só clicar aqui nos 3 pontinhos e vir aqui em Upload Files para poder upar mais arquivos, um arquivo atualizado, ou vir aqui em Create New File, e para criar uma pasta, você vai escrever o nome dela aqui, no meu caso é a pasta imgs, que eu não consegui upar, e eu vou colocar uma barra aqui no final. Pode notar que uma pasta será criada ali, e eu vou criar apenas um arquivo chamado de Temp, não vou escrever nada, e eu vou vir aqui embaixo em Create Temp e vou colocar Criando Pasta. E vou clicar aqui em Commit New File. Agora sim, essa pasta já existe, eu vou clicar nos 3 pontinhos, Upload Files, Chose Your Files, Arquivos, vou entrar aqui dentro da pasta Imagens, vou selecionar aquelas 3, lembrando que as imagens tem que ter um tamanho menor que 25 MB, porque senão não vai funcionar, e eu vou clicar em Selecionar. Elas serão upadas aqui, e aqui embaixo em Add Files eu vou colocar Add Images, apenas para a gente saber que adicionou imagens neste ponto, tudo isso fica a salvo depois. Vou clicar em Commit Changes, vai demorar um pouco para ele fazer o processamento, e enquanto ele faz isso, pode notar que se eu voltar aqui, agora eu já tenho a pastinha de Imagens. Bom, enquanto eu der essa enrolada com vocês aí, podem perceber que apenas alguns minutos depois o nosso site já atualizou, e eu vou deixar o link dele na descrição, para quem quiser entrar e ver se ele realmente está funcionando, provavelmente vai estar de boa. Quando eu clico aqui em Sim, no Aceita Speaks, mostra uma imagem diferente, mostra um GIF que fica rodando, e quando eu clico em Não, ele também vai lá e seleciona um outro GIF, vou deixar o código aí para quem quiser entender um pouco melhor, quiser dar uma estudada, lembrando que o código não é 100% original meu, eu fiz umas adaptações, mas os créditos estão aqui embaixo, inclusive com os links. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu sei que ele foi um pouco corrido em algumas partes, mas está um calor dos infernos aqui onde eu estou gravando, sinceramente, desculpa por ter corrido em alguns aspectos, mas eu espero que ele tenha sido útil, e caso você queira aprender um pouco mais, links na descrição, como eu falei, e tem vários vídeos aqui no canal, principalmente sobre lógica de programação, que aí sim você vai conseguir utilizar nesse vídeo aqui também, para entender como programar, não apenas saber a linguagem, tem que saber alguns conceitos, e tem uma série muito legal, Coffee Break aí no canal, bem editada, que eu recomendo bastante. Até hoje. Se você curtiu esse vídeo, ou se ele te ajudou, não esquece de deixar o seu like, e é claro que se não curtiu, fique à vontade para deixar o dislike, comentar o que a gente pode estar melhorando, galera, mantém uma calma, joguem o jogo, falou, e até mais.